Música Olá, cursista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo de estudos. Meu nome é Mariane, sou graduada em Sistema de Informação e pós-graduada em Reis de Computadores. Estaremos juntos mais uma vez neste módulo para estudar a disciplina de Programação Avançada para o Web. Na nossa sala virtual estão as orientações, os materiais a serem utilizados. Leia os capítulos indicados no nosso livro didático, participe dos fóruns de discussão, tire suas dúvidas, realize as atividades práticas e, é claro, esteja sempre atento às nossas aulas. Na disciplina de Programação Avançada para o Web, vamos estudar a linguagem PHP, vamos também estudar tratamentos de dados de formulário, o acesso, inserção e listagem em bancos de dados MySQL, a consulta, a exclusão e a alteração também no banco de dados MySQL, gerenciamento de sessões e também alguns conceitos do padrão MVC. Vamos, então, começar a nossa aula. Então, vamos lá, pessoal, para verem um pouco dos conceitos introdutórios da linguagem PHP. O que é o PHP? PHP é uma linguagem de script open source, de uso geral e muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web, e ela pode ser embutida dentro do nosso código HTML. O PHP é uma linguagem que permite criar sites dinâmicos, fundamentados nos dados submetidos pelos usuários, derivados dos dados contidos no banco de dados, que são alterados frequentemente. Por isso que se fala que a PHP é uma linguagem dinâmica, porque ela trabalha com os dados que ela pega do banco de dados. Algumas características muito importantes, se deve destacar da linguagem, é que o PHP é uma linguagem fracamente tipada. Isto é, significa que você não precisa declarar variáveis no PHP. Isso é definido pelo valor que você atribui a ela. Então, você não precisa declarar variáveis como int, algum número, ou int, variável tal. Outra característica é que todas as variáveis devem ser iniciadas com o cifrão. Independente de qual seja a variável, ela tem sempre iniciar com o cifrão, e não pode ser seguida de um número. Ela tem que iniciar com o cifrão, e depois vir uma letra, ou, por exemplo, um underline, um underscore. Outra característica da linguagem PHP é que ela é uma linguagem case-sensitive. O que significa? Ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, uma variável num em PHP é diferente de uma variável num com letras minúsculas. Ok? Então, isso é sempre importante. PHP é case-sensitive. Diferentemente do HTML e CSS, a interpretação da linguagem PHP ela não é feita no navegador web, mas sim no servidor. O código do PHP é embutido dentro de um arquivo HTML quando for necessário algum processamento pelo servidor. Depois que o servidor processar o código PHP, apenas as respostas que forem geradas em HTML é enviada de volta para o usuário. Assim, o usuário não consegue ver o código PHP, que sempre fica apenas no servidor. Vamos ver como funciona essa dinâmica da linguagem cliente-servidor. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, por exemplo, o navegador de internet. Pode ser o Google Chrome, pode ser o Internet Explorer, Mozilla Firefox, qualquer navegador de internet. Quando você solicita uma página PHP, através do protocolo HTTP, HTTP, que é o protocolo de linguagens da internet, linguagem web, ele solicita a um servidor web, por exemplo, o servidor Apache, pode ser qualquer tipo de servidor web, ele solicita alguma informação, algum dado. O servidor web, então, vai processar essa informação e perceber que você está pedindo alguma informação em PHP. Então, ele vai executar o módulo PHP, onde tem as informações a serem processadas, seja uma consulta ao banco de dados, uma inserção ao banco de dados, ou apenas um processamento de código. Se necessário, essa página PHP vai fazer algum acesso ao banco de dados, inserindo informação ou devolvendo alguma informação. Então, ela vai fazer alguma comunicação com o banco de dados ou não. A partir desse momento que foi feito ou não uma comunicação com o banco de dados, a página PHP tem a sua resposta. Se necessário, gerar algum código HTML de resposta, como, por exemplo, seus dados foram inseridos no banco de dados com sucesso, ou algum tipo de informação, essa página PHP vai devolver algum código HTML para o servidor web. O servidor web, então, vai enviar essa informação em HTML para o seu navegador. O que queremos dizer com isso? Quando você abre a sua tela do navegador, que possui, por exemplo, um formulário ou algum código HTML, se você tentar ver o código dele dentro do navegador, você nunca vai encontrar o código PHP. Mas o HTML sempre vai estar ali presente. Por que isso acontece? Porque toda vez que você envia alguma informação, ele não é processado aqui no navegador. Ele faz todo esse caminho para depois voltar para o navegador. Então, o código PHP nunca é executado no navegador. Nós vamos ver, na hora que vamos fazer a parte prática, que nós precisaremos ter um servidor web instalado em nossa máquina para a interpretação das páginas PHP. Por quê? Porque o navegador não interpreta código PHP. Apenas HTML, CSS e códigos JavaScript, por exemplo, e outros. Mas o PHP nunca é interpretado no navegador. Ok, pessoal? A sintaxe do PHP, pessoal, ela é muito simples. As variáveis em PHP, elas não precisam ser declaradas, como já falamos. Quando atribuímos algum valor para elas, o tipo desse valor, ele é automaticamente reconhecido. Os tipos suportados em PHP são o inteiro, que é o intg ou long, os valores reais, que é o float ou double, as strings e os arrays, que são os vetores que nós aprendemos em programação. E também os objetos. Mas objetos nós não vamos tratar no curso. Os nomes das variáveis sempre devem ser criados iniciando aquele cifrão, seguido de algum string, e devem ser inicializados por uma letra ou algum underline ou underscore. O nome de uma variável nunca poderá iniciar com um número, ok, pessoal? Então, aqui está o exemplo de um código em PHP. Pode observar aqui, então, os delimitadores. Como que inicia um código PHP? O sinal de menor, seguido de interrogação e as letras PHP. Para encerrar esse código, nós colocamos também aqui embaixo, olha só, sinal de interrogação e o sinal, no caso de maior, aqui. Para fechar. Declaração de variáveis. Perceba que aqui nós estamos declarando um valor real, né? 10.4, um valor real. A declaração de variável é feita com cifrão, x. Para declarar um valor string, cifrão, e o nome de qualquer, um nome qualquer. Aqui também um outro tipo de declaração de variável permitido, que é o underline, seguido de alguma string. Então, esses são os três tipos, as três formas de declarar variáveis em PHP. Nunca inicia-se com número. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma variável x2, mas nunca 2x, ok? Isso não é variável. Observe aqui abaixo o exemplo de comentários na linguagem PHP. Para fazer um comentário, que é para você indicar alguma informação dentro do código, ou para você documentar o seu código, de uma linha você usa o barra, barra. Esse é o exemplo de comentário de uma linha. Quando o seu comentário vai utilizar mais de uma linha, aí você coloca o barra, asterisco, faz o seu comentário, e no final dela, fecha com o asterisco barra. Lembrando que, todas as sentenças, como por exemplo, que é a declaração, uma atribuição de valor a variável, sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Observe aqui. Se você não colocar o ponto e vírgula, o que vai acontecer? Vai dar erro de código. Então, toda linguagem tem essas particularidades de utilizar, quase toda linguagem na verdade, de utilizar ponto e vírgula. PHP também utiliza o ponto e vírgula para encerrar uma sentença de código. Então, vamos ver aqui agora os principais operadores da linguagem PHP. Nós temos os operadores aritméticos, de adição, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, e os operadores de incremento, muito utilizados nas estruturas de repetição. Por exemplo, para você utilizar um operador de incremento, uma variável num, mais, mais, significa que a cada repetição você vai incrementar o número inteiro a essa variável. E o decremento, você decrementará, retirará um valor inteiro dessa variável. Os operadores de comparação, nós não vamos entrar em detalhes em cada um deles, porque facilmente você pode consultar o material para vê-los, para ver como é que são utilizados esses valores. Os operadores de comparação, para comparar duas variáveis e verificar a veracidade, se é verdadeiro ou falso, esse tipo de comparação. E os operadores de atribuição, para atribuir valores a variáveis, a arrays e a outras estruturas de dados. Então, a operação de atribuição mais simples é quando você coloca o número igual, por exemplo, uma variável num é igual a três. Então, esse é o operador de atribuição mais comum. Ok? Vamos falar agora das estruturas de controle. As estruturas de controle, elas servem para controlar a ordem de execução das instruções de um programa. As principais são as de seleção e repetição. Os comandos de seleção servem para escolher determinado bloco de comandos a partir da avaliação de uma expressão, se ela é verdadeira ou falsa. Os comandos de seleção são if e suas variações e o comando switch. O comando if, ele executa um bloco de comando caso a expressão seja verdadeira, se e então. Observe a sintaxe do comando. Você digita o comando, abre o parêntese e aí você coloca a condição. No caso aqui, a condição é que x seja maior que zero. E aí você fecha o parêntese e depois inicia com a chave a sequência de comandos que serão executadas dentro do if. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir na tela echo. O valor é positivo. Observe então aí que surgiu uma informação diferente da linguagem PHP, que é o echo. O echo é a função do PHP utilizada para imprimir algum valor na tela. Então você poderia usar lá na linguagem C o printf. Aqui na linguagem PHP você vai utilizar o echo. Ok, pessoal? Lembrando que sempre finaliza aqui com ponto e vírgula. Viram como é muito simples a sintaxe PHP? Mas ainda assim, pessoal, é necessário ter muita atenção sempre, porque o esquecimento de um ponto e vírgula acarrega sempre erro de código. Vamos ver agora como é que a estrutura if é acompanhada do else, quando ela é o if, else e suas demais variações. O if, else executa o primeiro bloco de comando se a expressão for verdadeira. E o bloco do else vai executar algo caso a expressão seja falsa. Então é um se, então, se não. A diferença para o if é que ele se encerra se a condição não for verdadeira. Quando nós inserimos a cláusula else, estamos dizendo que se ela não for verdadeira, em vez de encerrar o if, o programa deve executar o que está dentro do else. Observe que as chaves separam cada bloco condicional. Então aqui nós temos o if iniciado aqui e encerrado aqui com as chaves e depois o else, que também abre e fecha as chaves para executar os seus blocos de comando. No caso aqui, a expressão, a condição, a condicional é que se x for maior que zero, ela vai executar o valor é positivo. Se não, ou seja, se x não for maior que zero, que no caso aqui x não é maior que zero, ela vai imprimir o valor é negativo. Então, ele só vai entrar no else se o if for falso. E se o if for verdadeiro, ele não vai executar o else. Então essa é a sintaxe do if e else no PHP. Lembrando que sempre os blocos iniciam-se e encerram-se com chaves. Uma outra estrutura de controle é o if, else if e else. A novidade aqui é o else if, que é utilizado quando várias condições precisam ser analisadas. Para cada else if, uma nova expressão deve ser analisada. Quando todas as expressões foram falsas, então é que o último bloco será executado, que é o else. Vamos ver então o exemplo. Então no nosso exemplo aqui, nós temos três variáveis, a, b e c. a igual a 5, b igual a 7 e c igual a 3. A primeira condição aqui do nosso if é que a seja maior que b. Se essa condição for atendida, ou seja, se a for maior que b, que no caso é falso, ele vai entrar aqui na condição que está dentro do bloco if. Como esse não é verdadeiro, a não é maior que b, essa condição não vai ser atendida e ele não vai entrar no bloco if. Porém, em vez dele entrar na condição já que não é verdadeiro, ele vai ter um outro teste a fazer, que é o else if. No else if, nós temos a condição a é maior que c. No caso aqui, sim, a é maior que c. Então ele vai entrar no bloco else if e vai executar o comando eco na tela a é maior que c. Se essa condição não fosse atendida, também não fosse atendida, aí sim ele entraria no else, que é a última condição e não há mais nenhum, observe que aqui, não há nenhum teste a ser feito, não há nenhum parêntese aqui testando nada. Então o else é a última condição. Se nenhuma dessas for verdadeira, ele entraria no else e aí ele imprimiria a é menor que b e c. Entendido, pessoal? O if, else if, else, é utilizado quando você tem mais de uma condição a ser testada antes de chegar no else. outra estrutura de controle é o switch que funciona semelhante a vários ifs juntos. Uma expressão ou variável é analisada e de acordo com o valor dessa variável, um entre vários blocos de comando pode ser executado. Vamos ver como é que é a sintaxe do switch na linguagem PHP. Então no caso do switch nós temos aqui uma variável declarada op que seu valor inicial é um asterisco. No comando switch você vai escolher uma variável, no caso nós utilizamos essa variável op e ele vai analisar o valor dessa variável. No caso o valor de op é asterisco. Vamos guardar isso aí. Então ele vai fazer o primeiro teste. Case que é o teste case a variável op seja o valor dela seja mais ele vai executar esse bloco de comandos. Em caso o valor ser menos ele vai entrar nesse bloco de comando e assim sucessivamente. No caso aqui o bloco de comando funciona da seguinte maneira case o valor seja igual a esse aqui dois pontos e aí alguma expressão. No caso aqui o echo vai imprimir na tela o que? A string soma acompanhada da soma das duas variáveis que foram declaradas lá em cima n1 e n2. Observe aqui que ele colocou um ponto aqui depois do nosso das nossas aspas e significa que vai imprimir na tela a concatenação da string soma mais o resultado da real soma das variáveis n1 e n2 então na tela vai imprimir isso aqui soma é igual ao resultado de n1 e n2 no caso aqui 15 as outras expressões vão fazer a mesma coisa a diferença vai ser o que vai ser impresso vai ser impresso subtração em caso que o valor de OP seja menos concatenado com a subtração então vai imprimir subtração igual a 5 ok? Então observe aqui depois que a gente fez essa impressão na tela aqui do echo vem um comandinho novo aqui também que é o break o break é utilizado dentro do switch para parar o switch então no caso dessa primeira expressão ser verdadeira ele vai executar o echo e depois vai dar um break ou seja vai parar a execução do nosso switch e ele não vai executar os demais casos ok? então sempre que um caso for atendido a gente pode colocar um break quando a gente não quer que os outros casos sejam testados esse break aqui é opcional tá pessoal ele poderia continuar testando aqui e ver que eles são falsos porque a variável OP não é igual a esses outros valores depois que todos os casos foram testados a gente coloca aqui uma última condição que é o default o valor default é o seguinte se a variável OP não for igual a nenhuma desses casos aqui então nós vamos imprimir o valor default que é a operação inválida ou expressão inválida alguma coisa assim então o valor default é em caso se nenhum dos casos forem atendidos então a revisão do comando switch nós vamos verificar uma variável verificar o valor dentro dessa variável imprimir fazer alguma ação e depois finalizar o bloco de comando switch então essa é a sintaxe do switch na linguagem PHP agora vamos tratar as estruturas de repetição em PHP os comandos de repetição eles servem para executar repetidas vezes o mesmo bloco de comandos até que uma condição de parada seja atingida os comandos são o while do while e o for a diferença entre eles está na condição de parada das repetições do controlador de interação vamos ver no while a condição de parada ela é testada no início da interação se essa condição for verdadeira ela repete o bloco de comandos e se for falsa ela interrompe as repetições veja que a sintaxe do while ela é bem parecida com a do if você coloca o comando seguindo a condição de parada e depois inicia com o bloco de chaves com o bloco de comandos observe aqui que dentro do while nós temos dois operadores um de incremento e um de decremento no caso aqui o teste do while é se i se a variável i for menor que a variável f no caso aqui a cada iteração a variável i vai estar aumentando e a variável f vai estar diminuindo quando essa condição i for menor que f for atendida então o bloco vai parar a sua execução e não vai mais executar o código while então a sintaxe é bem parecida com o if a diferença é o modo como ele funciona porque o while é um comando de repetição ok? o do while ele funciona de maneira semelhante ao while a diferença entre eles é que a condição é testada depois do bloco de comandos então você executa o primeiro bloco de comandos para depois testar se a expressão é verdadeira e isso garante que pelo menos uma vez o bloco de comandos será executado então o do é o seguinte você coloca o do abre as chaves lembre-se que em php a gente sempre usa muitas chaves e depois vai encerrar o bloco de comandos seguido do while que é o teste se a expressão é verdadeira veja que o código é a mesma coisa do while anteriormente no último slide porém aqui o bloco de comandos vai ser executado pelo menos uma vez até que a condição seja testada a primeira vez do while funciona dessa maneira em php pessoal tudo tranquilo até agora se necessário refaça os exercícios de programação dos modos anteriores assim você vai relembrar muitos desses conceitos que já foram vistos vamos agora continuar com a sintaxe do comando for em php o for é utilizado quando se conhece a quantidade total de iterações ou repetições ou quando se pretende contar essas repetições nele você terá de ter três informações o valor inicial da variável interativa variável contadora a condição de parada e em seguida o incremento ou decremento que vai ser realizado no nosso exemplo aqui para i iniciando em zero enquanto i for menor que 50 faça esse decremento esse incremento i++ e depois execute esse bloco de comandos aqui então essa é a sintaxe do bloco do comando for inicia esse valor da variável declara-se uma condição de parada e declara-se essa variável vai estar incrementando ou decrementando e dentro dela nós temos o bloco de comandos que vai ser repetidas várias vezes no caso aqui de zero até 51 esses comandos serão executados vamos ver agora sobre a estrutura de dados array os arrays eles são estruturas para armazenar valores que precisam ser indexados ou seja eles precisam ter índices para serem acessados diferentemente de arrays em C em que os índices são apenas números inteiros e consecutivos em PHP os índices podem ser utilizados através de vários tipos mesmo se não forem inteiros e mesmo se não forem consecutivos os valores armazenados dentro do array também não precisam ser do mesmo tipo não precisam ser todos strings nem todos inteiros vamos ver como é que funciona isso em PHP então olha o exemplo que temos aqui de um array com tipos diferentes em PHP a sintaxe do array é parecida com a de variáveis comuns ou seja sempre iniciada com o cifrão nunca iniciada com números e sempre iniciada com letras seguida então do colchete indicando qual que é o índice desse nosso array lembrando que o tipo do índice ele é diferente do conteúdo do índice então aqui o nosso índice ele é inteiro mas o conteúdo aqui é string sempre é claro sempre strings nós tratamos entre aspas ok pessoal então aqui nós temos um array em que o índice é do tipo inteiro e aqui nós temos um array ou seja o mesmo array na verdade com um índice que não é do tipo inteiro é do tipo string para poder acessar os valores desses arrays quando nós precisamos imprimir dinamicamente mais uma posição do array nós vamos indicar qual que é o índice a ser impresso então aqui por exemplo eco estados no índice 2 o que tem no índice 2 finalizado então aqui ele vai imprimir esse valor aqui desse índice nesse caso aqui eco estados com o índice e e j ele vai imprimir esse índice aqui ok esse valor aqui desculpa no caso quando nós precisamos quando nós queremos imprimir todo o array todas as posições todos os índices que estão dentro do nosso array nós podemos utilizar uma função pronta do php que no caso aqui é o print underline r nós vamos estudar funções daqui a pouco então aqui quando nós colocamos print r e colocamos o array dentro dele verifique que aqui nós não colocamos a posição do array nós não indicamos aqui qual é o índice por que? porque a expressão print r a função print r ela vai imprimir todos os dados que estão no array então para imprimir todos os dados utilizamos a função print r para imprimir uma posição específica nós utilizamos a indicação do índice aqui os arrays serão muito utilizados em php quando nós formos acessar o banco de dados nas próximas aulas vamos trabalhar bastante com eles bom então vamos falar das funções as funções em php elas seguem o mesmo princípio das de outras linguagens a diferença é que como não precisamos declarar os tipos de variáveis a lista de parâmetros das funções possui também apenas o nome das variáveis não é acompanhado do tipo as funções retornam que retornam valor elas também não precisam informar qual que é o tipo do retorno as funções servem para criar algum tipo de operação que é frequentemente utilizada no seu código php assim para executar sua operação basta fazer uma chamada da função informando os parâmetros que você quer dar a ela para criar uma função em php a sintaxe é como a mostrada function e entre parênteses os parâmetros necessários ou seja os dados que serão tratados dentro da função como já mencionado não é preciso declarar o valor não é preciso declarar o tipo da variável a função sempre retorna algum resultado algum valor lembra lembra da função que nós falamos printr anteriormente pois é ela é uma função nata da linguagem php e existem diversas outras funções natas do php muitas delas nós veremos na próxima aula são funções de conexão a banco de dados etc então aqui na função troca que estamos criando aqui nós declaramos function o nome da função os parâmetros que nós vamos utilizar e qual vai ser o tratamento de dados executados a ela então a função terminou aqui iniciou as chaves terminou aqui e para chamar essa função é só colocar o valor da função o nome da função desculpa e quais serão os dados a ser tratados dentro dela no caso aqui ele vai fazer esse bloco de comandos tratando esses dados dessas variáveis x e y poderia aqui também colocar por exemplo troca 5 e 2 troca a e b se isso fosse alguma variável poderia trocar e executar essa função para qualquer tipo de valor agora vamos passar para uma segunda etapa da nossa aula nós vamos falar como que é a relação do PHP junto ao código HTML como os dados são captados numa página web e enviados ao servidor para serem processados vamos passar agora para a segunda etapa da nossa aula vamos falar qual que é a relação do PHP dentro do código HTML como os dados são captados na página web e enviados ao servidor para serem processados após o conhecimento da sintaxe dos comandos em PHP vamos a partir agora entender como criar as páginas dinâmicas tratando as informações obtidas de outras páginas como por exemplo os formulários HTML que já estudamos a partir de um formulário HTML em um navegador o usuário envia os dados para a página do servidor aprenderemos os comandos PHP para capturar esses dados do formulário e fazer a sua validação é extremamente importante que você revise o conteúdo de formulários HTML visto na disciplina de fundamentos do desenvolvimento web na definição de um formulário em HTML nós vamos dar ênfase a dois atributos que serão muito importantes para a criação de páginas em PHP no servidor os atributos action e method que são atributos na criação de formulário o atributo action vai indicar qual arquivo no servidor será chamado para tratar os dados do formulário a página HTML com o formulário irá passar os dados para o programa PHP que será especificado nesse campo action já o campo method ele vai especificar qual o método de envio de dados para o servidor dois tipos são permitidos que é o get e o post eles têm uma diferenciação no modo de tratar as informações vamos ver o exemplo do tratamento desses dados no formulário mesmo formulário HTML observe aqui então o escopo do formulário HTML que traz o seu nome então form name o nome do formulário e os atributos action method e enctype o enctype nós não vamos tratar muito aqui não mas se você procurar no material lá tem explicando para que serve o método o atributo enctype então vamos dar atenção aqui ao atributo action que vai indicar aqui então o caminho do código PHP que vai tratar as informações que serão enviadas pelo formulário no caso aqui esse arquivo cadastro.php vai tratar os dados que serão enviados por esse formulário no atributo method estamos especificando aqui o método post e qual que é a diferença entre os dois a diferença entre o get e o post está na forma como os dados serão enviados para o servidor no método post os dados são enviados ocultos então ninguém vê como é que esse dado está saindo do seu navegador até o servidor e esse é o método recomendado quando se utiliza formulários no caso do método get as informações dos formulários elas são enviadas através da URL então veja aqui nesse exemplo abaixo nós temos aqui a URL de uma página e aqui depois da da interrogação os dados do formulário que foi coletado então no formulário lá no campo nome nós colocamos o valor João e separado pelo e comercial nós temos os outros dados então aqui no campo cidade a pessoa informou lá colatina e se a gente tivesse mais outros dados eu teria o e comercial aqui por exemplo endereço e aí a informação viria dada aqui toda na URL então todos os dados do formulário quando são enviados no método get eles são mostrados aqui na URL então quando a gente não quer que esses dados sejam mostrados via URL nós utilizamos o método post que é sempre o mais recomendado o método get é mais utilizado quando vamos fazer um formulário de busca onde é necessário onde é interessante que essa busca seja levada pela URL ok pessoal pessoal na aula de hoje nós estudamos alguns conceitos da linguagem PHP e também falamos sobre a comunicação cliente servidor falamos também dos operadores PHP a sintaxe da linguagem sua estrutura de controle e repetição falamos de arrays e funções em PHP além disso vimos os métodos de envio de dados através de formulários na próxima aula nós veremos de uma forma prática como que é feito esse processamento de dados recebidos nos formulários e como que eles são preparados para serem armazenados no banco de dados tudo isso através da linguagem PHP assim também veremos como é que é feita uma conexão de banco de dados através da linguagem como pré-requisito é fundamental que você revise a linguagem SQL estudada na disciplina de banco de dados porque é essa a linguagem universal dos bancos de dados e é por meio dela que o PHP irá conversar com o banco de dados nossa aula de hoje fica por aqui obrigado pela sua companhia participe dos fóruns remanais faça as atividades e leitura do material didático da nossa sala virtual fique em paz e até a próxima semana Música 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 Legenda Adriana Zanotto